E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e galera foi disponibilizado hoje mais uma atualização para o Jump Force Assim como também apareceu no site oficial japonês alguns detalhes adicionais do Seto Carbono que se diz respeito a roupas que nós teremos nos nossos avatares Como também as skills Indo por parte, primeiramente sobre a atualização, a atualização que foi disponibilizada foi a 1.06 Ela foca em reduzir tempos de loading tanto na hora que você vai entrar no modo online ou modo offline, ou seja, quando você sai do lobby para esses modos Como também na hora de carregar as partidas, ou seja, da seleção dos personagens para a sua partida online ou offline Todo esse loading foi reduzido, eu já pude testar e eu reparei sim uma mudança sutil, né? Não tá assim, nossa, que loading super rápido ainda, mas é mais uma mudança que deu sim uma melhorada com certeza nessa questão Eles também adicionaram 23 novos itens para os avatares, entendam esses itens como novos trajes, entre aspas Porque é o seguinte, eles trouxeram aí, por exemplo, agora as roupas da 18, mas a grande maioria do que veio nessa atualização Foram roupas, né? Que basicamente são cores variantes Tipo, você tem uma roupa lá no jogo e você vai ter agora uma cor variante dessa roupa Que é o problema do Jump Force, na minha opinião, em relação à customização Porque ao invés deles colocarem lá uma palheta de cores que você pode escolher, assim como são nos cabelos dos personagens Eles simplesmente fazem várias versões da mesma roupa com cores diferentes, né? Assim, dentro da variedade do jogo, eles adicionaram essas novas versões Claro que vai melhorar, porém, na minha opinião, seria muito melhor se eles fizessem logo uma atualização Para habilitar a palheta de cores Mas pelo que eu tô vendo, realmente vai ser isso, várias variantes com cores diferentes Uma outra melhoria que foi feita é a questão do minimapa Agora ele está ali como display padrão Ou seja, você não precisa habilitar o minimapa logo de cara Você vai entrar lá no lobby, o minimapa já vai estar ali O que, inclusive, eu achei até um erro, né? Do jogo sair E você ter que sempre apertar aquele botão lá pra aparecer o minimapa Sendo que eles simplesmente poderiam deixar ele travado, que não teria maiores problemas Também tivemos aqui, por último, mudanças na questão da estabilidade do jogo Entendam a estabilidade como mudanças de frame rate, né? De performance do game Pelo que eu pude testar na versão de Xbox One X De fato, sim, algumas coisas melhoraram ali, né? Tá um pouco mais fluido, mas ainda não tá naquele 30 cravado na maior parte do tempo Nos cenários de maior demanda do processamento ali do videogame, né? Por exemplo, São Francisco tá bem melhor do que estava anteriormente Mas não tá ainda nos 30 cravado São poucos cenários que oferecem os 30, assim, bem cravado mesmo Como o cenário do treinamento Que desde o último update já oferecia essa experiência, né? Não foi um grande salto em termos de frame Eu até diria que, assim, de cabeça mesmo Deve ter sido um frame ou dois frames de ganho Eu chutaria até mais um do que dois, né? Não foi um grande ganho em termos de performance E o que mais me desanima em relação a isso É que, cara, já tem mais de mês aí que o jogo saiu E ainda não deixaram ele liso nos consoles, né? Pelo menos na versão de Xbox Se você tem um outro console aí, um Xbox normal Um S, um PS4 normal ou Pro Comenta aí como que tá sendo a sua experiência Em termos de performance Eu sei que algumas pessoas não reparam tanto Nesse aspecto do jogo Mas, de fato, no Xbox, né? Pelo que eu vi ali, o PlayStation tinha esses problemas No lançamento, que foi quando eu testei A versão base do PS4 base Eles tinham esses problemas Mas a versão de Xbox tava com os problemas mais acentuados Bandai, como sempre, fazendo ótimas Ótimas otimizações, desculpa Para as versões de Xbox, né? Infelizmente E só antes de finalizar Falando aqui rapidamente do Seto Kaiba Que virá em maio Para você que comprou o Season Pass Ou então a Ultimate ou a Deluxe Edition Ah, não comprei o Season Pass Não comprei nada disso Você poderá comprar o pacote de forma separada Tudo está dando a entender Que o Kaiba será vendido de uma forma separada ali Ele, as skills novas e também trajes Como também será vendido dentro do Season Pass E, além disso, será vendido no pacote dos outros três personagens É isso que está dando a entender Ou é isso, ou vai ser Season Pass E vão dividir os pacotes com um pacote com três personagens cada A gente vai ter mais certeza em maio O que é novidade mesmo aqui, de fato É o traje do Seto Kaiba Para quem estava com dúvidas Ele será disponível para o nosso personagem criado E uma skill do Kaiba também Pela imagem dá a entender que é um personagem criado com a roupa dele Utilizando uma das skills do Kaiba Que são aquelas correntes obscuras Até esqueci o nome da carta Mas enfim, estará disponível Para o nosso personagem criado Que é muito bom E eu espero que as outras habilidades também Estejam disponíveis Além também até do ataque do Obelisco Que é o ataque transformado Ou despertado do Seto Kaiba Até seria legal o Yugi ganhar essas habilidades Para o nosso personagem criado Após as próximas atualizações Porque muita gente até hoje reclama De algumas habilidades Que só estão disponíveis para os personagens originais E não estão nos criados O que não faz tanto sentido Já que basicamente Não tem um grande processo Para adaptar essas técnicas É tipo o Xenoverse lá Quando eles colocavam as técnicas para os criados Não tinha uma grande produção Mas uma questão de refinamento Mas sim, eu acho que dava Para ter tudo disponível Para o personagem criado Não vejo uma limitação técnica Para não termos essa opção Mas enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço E até a próxima, Jogos Fui! E até a próxima, Jogos